Sr. Paulo Camargo, boa tarde. Eu mesmo, mas pode me chamar de Paulinho Balaca. Paulinho Balaca, entendi. Vieste pra entrevista, né? Sim, vi pra entrevista. Vi lá no mural que tava precisando de cara com bastante experiência. Nós precisamos de cara com bastante experiência. O senhor tem? Mas tem bastante experiência. Experiência é comigo mesmo. Mas que maravilha. E me diz uma coisa, quais as tuas principais qualidades? Ah, minha qualidade é o lançamento 40 já. O cara não sei nem se mexer. No pé, no pé, larguei ali. E parou a volta. Mas desculpa, Sr. Paulinho Balaca, mas do que você tá falando? Ah, não tão contratando jogador? Mas que jogador, meu amigo? Nós tão contratando gente pra Metalúrgica. Isso aqui é uma empresa. Metalúrgica? Ah, mas tá de sacanagem. Nós precisamos de gente pra trabalhar isso aqui. Ah, pra trabalhar? Claro. Ah, não é pra trabalhar não, homem. Mas por que o senhor veio aqui então? Ah, mas tem que vir de semana pra trabalhar. Mas pelo amor de Deus, é óbvio. Segunda, sexta. Ah, não. Se fosse quarta, quinta, deve dar uma pesada. Ah, não, aí não. Mas que que é isso? Ah, não, tá uma beleza. Mas pelo amor de Deus, mas onde é que nós vamos chegar? Uau, tudo bem? Ah, Fagner. Isso, pra falar de Bolegol. O pessoal aí me chama ou de Chiclete. Que a bola gruda no meu pé, né? Entendi. Meu Deus. Bom, espero que tu sacie a necessidade que nós estamos precisando aqui. Nós precisamos de um grande líder. Cara, eu sou o cara pra essa vaga. Liderança é comigo mesmo. Olha só. Que ótimo. Cara, eu que puxo a oração nos vestiários. Entendeu? Eu que converso com o árbitro. Eu tô sempre com a braçadeira. Entendeu? Eu que comando o time. No meio do campo, ó. O pai distribui o jogo. O pai carteia. Então, essa liderança é comigo. Eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer. Mas... Mas aqui, no caso, nós estamos precisando de um líder do setor. Não é pra futebol aqui? Não, meu amigo. Não é pra futebol. Só que é uma empresa. Só que é uma metalúrgica. Aqui a gente precisa trabalhar. Não, não, não. O pai trabalha fazendo gol, né? Mas pelo amor de Deus. Aí não. Então, acho que eu me confundi aí. Tem que melhorar os anúncios de vocês aí, parceiro. Não, não. Esse trabalho aí não é pra mim. Não, é possível. Desculpa aí. Valeu. É possível um troço desse. Mas só maluco que me aparece. Só maluco que me aparece. Pelo amor de Deus. Boa, boa tarde. Opa. Senhor Eden Marques. Ele mesmo, mas o pessoal me conhece como Didier Drogba. Didier Drogba. Esse mesmo, esse mesmo. Bacana. Isso aí. Então, vieste aí pra nossa vaga. Sim, vim pra vaga. Tô com muito entusiasmo e é meu sonho. Opa. É meu sonho aqui. Opa, mas aí já me deu uma alegria diferente. É isso aí, bom. Fiquei feliz. Vamos fazer um teste? Ah, teste. É que não falava nada na vaga. Pois é, não falava, mas dá pra fazer um testezinho aí rápido. Mas sabe o que é? É que eu não trouxe minha meia antiderrapante, não trouxe minha meia cortada, não trouxe minha chuteira, que é o principal. Não trouxe nem um colete. Se tivesse um colete eu até poderia usar. Desculpa, senhor. Você não fornece? Você não fornece aí? Desculpa, senhor Didier, mas não sei do que o senhor está falando. A gente precisa fazer um teste aqui na empresa. A gente precisa fazer um teste da furadeira de bancada, no torno. Não, não, mas é trabalho? É pra trabalhar essas furadeiras? Nós estamos falando de uma metalúrgica, senhor Didier. Não, 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 desculpa, desculpa, senhor. É que eu passei que era pra futebol, que eu dei um teste. Mas que futebol, meu amigo? Mas que futebol? Isso aqui é uma metalúrgica, que é uma empresa séria. Metalúrgica. Não, não, beleza. Obrigado, então. Obrigado, tá? Deixamos assim, beleza? Deixamos no trabalho. Não, obrigado. Boa tarde. Acho que tá louco mesmo, né? Tá, fazer entrevista hoje de manhã e o cara querer que trabalhe. Fala, Paulinho. E aí, fenômeno, como é que tá? Um piso, né? Ah, louco. Fala, rapaziada. E aí, jogador. E aí, Didier, namoro? Tá louco, bairro, Isada. Olha, fui fazer uma entrevista de manhã na empresa, o cara tá de sacanagem comigo. Olhei lá, né, escrito, ó, tamo contratando com experiência. Mais experiência que o pai, né, jogou em tudo que foi lugar aí, né? Lançamento, né, 40 jardas. Ele falou pra mim, qual é a tua qualidade? Passe, certeiro? Não, não, quero saber pra tu trabalhar dentro da empresa. Ah, não, 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 não. Ó, acredita que hoje de manhã pra fazer uma entrevista também, aí o cara tava precisando de um líder. Ele disse, pô, pai, 10 de faixa, né? Pai, capitão, pai que puxa, pai que puxa a oração no vestiário, aí era pra ser líder do setor. Ah, não, amor, que é isso? Sacanagem é essa, né? Não, mas eu também fui, ó, não sei se a gente não foi na mesma empresa, hein? Eu não pego o tempo. Fui fazer uma entrevista lá, o cara pediu, ó, quer fazer um teste? Deu, pô, não fui preparado, hein? Eu levei chuteira, não levei minha meia cortada, minha mente derrapante, meu uniforme. Eu falei, pô, não trouxe minhas coisas, eu trouxe os apetrechos, sabe? E o cara, não, não, eu vou fazer o teste na máquina ali, na prensa, que é isso, né? Cara, o que as empresas estão pensando? Ah, não é que nem antigamente, né? Não, a gente é jogador, pô, a gente jogador. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, mas que é bom, eita. Quanto? Quanto? Quarenta e um rio? Quarenta e um rio, ó, só um menino, né? Tem muito campo pela frente, né? É, tem que trabalhar, né, cara? Não, não tem isso. Mas, ó, essa oportunidade vai aparecer. Vai, mas não, vamos ficar, né? Não, vamos ficar. Ei, duas, duas cervejinhas aí. Aí. Ah, vou trabalhar, tem isso, né? Não, as empresas estão de brincadeira, né? Não, 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 pra mim foi uma ofensa. Não, não, não. É, o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.